Claro que foram dias de pressão e tensos, a gente observou isso até mesmo na terça-feira. Você até falou com muita clareza sobre isso, que o resultado era importante, não só para o time, mas até para uma continuidade de trabalho, para uma sequência, a gente sabe como é que funciona o futebol. Qual é o sentimento que você tem agora, diante do que aconteceu no jogo, de reviravoltas? É uma vitória que, acima de tudo, traz alívio, não só para você, mas para o grupo também? Olha, sem dúvida, é um grande alívio conquistar essa primeira vitória, por tudo que a gente vinha passando, por todos os resultados infelizes que a gente vinha tendo, apesar de estar apresentando um bom futebol, principalmente nas primeiras duas partidas, na terceira partida foi atípico, hoje nós mostramos mais uma vez a nossa capacidade, um time de jovens, muitos do Sub-20 ainda da base, e é isso, um grande clássico, uma vitória expressiva, construída, com mérito, contra um grande adversário, uma das forças da competição, então, sem dúvida, é uma afirmação para o meu trabalho também, e uma conquista dos atletas, eles mereciam comemorar, eles estavam lutando, trabalhando, com honestidade, com transparência, disputas leais, proposição, agora estamos passando por muitos problemas, perdemos muitos jogadores de forma consecutiva, alguns que nem sequer estrearam, então, tudo isso, claro, trouxe desafio, trouxe dificuldade, então, por tudo isso, essa vitória, e além de ser um clássico, sem dúvida, meu presidente, me inspirou, de forma muito explícita, a importância desse duelo, então, por tudo isso, é um motivo de muita alegria, de muito alívio, e muita gratidão, por Deus ter nos premiado dessa maneira. Edinho, boa noite, parabéns pela vitória, né? Obrigado, boa noite. Apesar da vitória, normalmente, ela encobre alguns erros, que fica mais internamente, eu tenho certeza que você tem isso, eu acho que os dois gols operaram, assim, em três minutos, os próprios jogadores confessaram que entraram, né, desligados, mas você fez algumas mudanças hoje, que, na minha opinião, foram determinantes, elas te deram resposta que você vinha cobrando isso, e, na sua opinião, o que foi realmente determinante para a virada do Londrina, apesar de ter tomado dois gols seguidos? Olha, sem dúvida, né, os dois gols que nós tomamos, assim, como é que eu posso dizer? Veja bem, não poderia acontecer, né, eu sempre friso para os atletas, os primeiros cinco minutos do jogo, os últimos cinco minutos, os cinco minutos após gol, né, tanto feito como tomado, são momentos que a gente tem que redobrar a concentração, foi muito bem conversado isso no intervalo, né, conquistamos o resultado, finalmente conseguimos sair na frente, que era o que a gente tanto buscava para poder impor o nosso jogo, para poder ter um pouco de tranquilidade durante o jogo, e aí, em menos de cinco minutos, tomamos a virada, então foi uma coisa realmente, né, muito difícil, e fica uma resposta absurdamente forte, né, do bril, do estado emocional da equipe, né, da segurança que eles têm no processo, porque seria muito natural, né, o time acabar sendo goleado, tomar o segundo, o terceiro, o quarto, desmoronar emocionalmente, se perder, mas o time tem processo, o time é bem treinado, e foi um lapso, mas o time mostrou muita personalidade, né, se recompôs, e vamos, né, refrisar, nós estamos jogando contra o Operário, é uma equipe forte, uma equipe que vinha invicta, então, sabe, é louvável a resposta que a equipe deu, apesar, né, do lapso momentâneo ali, então, acho que é mais isso, assim, a confiança no processo, né, a confiança no que a gente faz no dia a dia, que permitiu a gente, né, acreditar e saber o que fazer para a gente nos retomar emocionalmente na partida e ir em busca do resultado. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você pudesse destacar para a gente a entrada do Tauan, né, a dupla, estava ali o Gabriel, o Tauan entrou, entrou bem, ali a gente até comentou isso, a sua opção por ele nesse jogo, e depois o time jogando do Operato com três zagueiros, tentou de todas as formas, depois fez as mudanças, o time tomou dois gols, a virada rapidinho, de repente você teve que consertar, queria que você falasse a entrada do Tauan, a estreia dele como titular, e também, assim, o que passou pela sua cabeça tomar dois gols, assim, de virar tão rápido, e de repente ter que consertar isso durante o jogo e acabou dando certo, a base acabou funcionando. Sim, sem dúvida, né, a estreia do Tauan foi maravilhosa, acho que foi um destaque, né, do jogo, a participação dele, realmente ele casou muito bem com o Gabriel, apesar do pouco tempo, né, que eles estão trabalhando junto, né, então foi realmente do jogo com o Cianorte para cá, que a gente conseguiu fazer praticamente duas sessões com eles juntos, então ainda é pouco o entrosamento, mas é um jogador que claramente mostrou que tem muita qualidade, muita personalidade, né, então foi uma novidade muito agradável para nós e nos traz muita confiança, né, chegou ainda, tem atletas chegando ainda, mas enfim, né, então em relação a como a gente solucionou, na verdade, é dentro dos processos que a gente faz normalmente, né, então o Cirilo vem sempre disputando ali a posição de frente com o Goiás, né, que eles vêm junto da base, e o Goiás teve a oportunidade dele, sofreu um pouco, não teve muita felicidade, então o Cirilo conquistou o espaço, é assim que funciona, isso é constante, né, então a entrada do Cássio também foi fundamental, ele é um jogador extremamente inteligente, dá ritmo, dá um ritmo de dois toques para o jogo, né, ele fechou o ano muito bem com a gente no Sub-20, então, né, o Lucas de Sá fez um ótimo jogo, muito comprometido no processo tático, e, né, um pouco fora da característica dele, mas combatendo, recompondo, né, então aí, com a infeliz surpresa do início do segundo tempo, aí precisamos, precisei fazer com que o time pudesse voltar, né, agredir e atacar, então é isso, então os meninos que entraram, entraram muito bem, isso é muito gratificante também, porque eles merecem e têm qualidade, e isso mostra que a proposta da diretoria do clube, né, de trabalhar com esses meninos, ela foi correta, e infelizmente, como os resultados inicialmente não vieram, isso foi muito questionado, mas eu acredito ainda nesses garotos, claro que no sentido mesclado ali, com jogadores experientes, tem que destacar o João Paulo, né, a partida que ele fez, mais uma, né, uma constância ali, uma rocha, e é um atleta que eu venho de um certo, é, né, como que eu posso dizer, um desafio de tirar ele um pouquinho dos hábitos que ele tinha, e, né, fazer ele entrar no processo nosso, de andar pra frente, nosso time jogar pra frente, e ele, né, é muito difícil isso com jogador veterano, a essa altura da sua trajetória, né, profissional, mudar, é, traz uma certa insegurança, e ele acreditou em mim, a gente, né, se olha de olho no olho, e é muito prazeroso isso, porque ele é um, a cara do time, né, ele é a cara do time, então, eu precisava que ele viesse, e ele só tá crescendo no processo, e eu fico também muito feliz com isso, então é isso, então, é, realmente, é um fruto do processo, e, e destaque pra todos esses garotos, e, e, o estreante, e a vitória, sem dúvida, é deles. Bom, boa noite mais uma vez, parabéns. Boa noite, obrigado. Edinho, você, é, não foi unânime, mas por pouco, foi unânime na cidade de Londrina, né, nem Cris foi unânime, né, mas, é, de repente, a gente te vê de uma pressão danada, afinal de contas, três resultados considerados negativos, e falávamos a semana, lá no programa, que, mesmo assim, a torcida, é, você não ouvia ninguém criticando, falando algo que pudesse tirar um pouco da tua concentração, claro, você sabe que você passou por esses dias aí, aí acaba o jogo, você vai lá, essa torcida que você quer do seu lado? Desculpa, só o final? Essa torcida que você quer do seu lado. Claro, claro, a torcida do Tubarão, a torcida do Londrina, eu quero conquistar eles, né, e através do que a gente faz, do futebol que a gente joga, e, sem dúvida, eu tava muito frustrado, que os resultados ainda não tinham vindo, mas, é um torcedor, né, de um modo geral, muito consciente, é um torcedor que apoia, que se tiver que reclamar, espera acabar o jogo pra reclamar, ele joga com a gente até o final, e ele viu as primeiras duas partidas que nós fizemos, foi cruel o resultado, o André, por exemplo, do Cascavel, fez o jogo da temporada dele contra a gente, e nos dois jogos consequentes, acabou tendo infelicidades, então, é, coisa do futebol, futebol é o único esporte ainda que se doa a essa possibilidade de um time ser superior em todos os quesitos e perder o jogo, no basquete isso nunca vai acontecer, no vôlei isso nunca vai acontecer, praticamente nenhum esporte isso pode acontecer, ao menos o futebol, que é o que nos traz tanta emoção, porque você, mesmo com o seu time não indo bem, você pode sempre acreditar, mas, da mesma forma, às vezes você vai muito bem, domina totalmente o adversário, e aí o resultado não vem, então, por isso tudo, o torcedor, né, tava frustrado como nós, mas eu acho que por isso também, eles estavam acreditando, né, e estavam apoiando, eu realmente sinto acolhido, né, pelo torcedor do Londrina, e por isso tudo, queria muito, né, dar essa vitória, dar esse, hoje foi um presente, porque é um grande clássico, mas a vitória, de qualquer forma, até por meio a zero, ela teria, né, seria bem-vinda, mas, fundamentalmente, hoje, eu, né, a gente comemora, mas eu falei pra eles, até amanhã, 10 horas da manhã, aí quando se apresentar, nós estamos de volta no processo, né, é a primeira, eu quero comemorar a última, né, então agora é foco na missão, retomar as vitórias, e buscar a conquista pra fase final. Edinho, boa noite. Boa noite. Eu falava com você, perguntava pra você, da virada de páginas, né, da virada de chave, que poderia representar esse jogo, e além de tudo isso, que a gente falou, né, de todo o processo que vem pra esse jogo, da pressão, os resultados que não estavam vindo, qual é a emoção que você sente, qual é o sentimento que passa por você aí? Olha, sem dúvida, né, muita pressão, mas isso faz parte, faz parte do nosso trabalho, faz parte da minha vida, né, eu não consigo lembrar de quando eu não me sentia pressionado, né, então isso, a gente acaba se acostumando com isso, mas a sensação é de alívio, de gratidão, né, eu olhava pra cima, lembrava do meu pai, e aquela, né, eu acho que ele ajudou o Garrate na estreia ali, pra gente não perder aquele jogo, e é isso, então é muita gratidão, é muita gratidão, é um sentimento de alívio também, né, sem dúvida, e de inspiração, né, pra gente continuar vencendo, né, porque o futebol é isso, eu falo com os meninos, a derrota, ela serve pra engrossar a pele, né, ela nos deixa mais ressabiado, e aqueles que, né, conseguem superar, acabam ficando mais cascudo, né, e a vitória, ela aumenta a nossa responsabilidade, então de qualquer forma, ganhou ou perdeu, nós temos que ganhar a próxima, mas nós temos que seguir em frente, então, é isso, né, é comemorar, porque eles merecem, comemorar pelas, pelas três, os três primeiros jogos, né, a gente acumulou aí, essa angústia de conquistar essa vitória, e agora, pezinho no chão, focar, e continuar trabalhando, expectativa do retorno de alguns guerreiros, né, que a gente tem lesionados, e, com certeza, isso ficou claro hoje, que as conquistas, né, são do grupo, né, hoje o futebol, com a possibilidade de substituir cinco jogadores, eles é um, né, eu vejo 15 titulares, né, no mínimo, e isso é interessante, que aí eu tenho o meu jogo de xadrez ali, para mudar estrategicamente, hoje eu ainda estou um pouco limitado, hoje eu ainda estou vendo, o que que eu tenho, para poder fazer alguma mudança no time, porque nós temos muitos atletas ainda lesionados, mas essa vitória nos traz uma, 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 uma estado de euforia, né, e vamos levar isso para domingo, no próximo jogo, sem dúvida, e, e aí, se Deus quiser, com a recuperação desses atletas, a gente fica cada vez mais forte. Tudo bem, Edinho, boa noite. Olá, boa noite. Duas perguntas, se você me permite, uma, primeiro, para você explanar um pouquinho, de como foi a preleção, a preparação, para um duelo como esse, que tem muita rivalidade, o torcedor encara o operário, sempre com muita rivalidade, assim como a equipe do Coritiba, até por tudo que estava acontecendo internamente, dessa necessidade, é, de forma gigantesca, pela vitória. E uma outra, eu queria que você falasse um pouco, com relação à torcida, que veio num número pequeno, na, na semana passada, contra o Cascavel, hoje já aumentou, ficou até o final da partida, vibrou com essa primeira vitória, deu uma confiança para o elenco também. Sim, sem dúvida, né, primeiramente em relação a, o aspecto mental, né, como a gente preparou a equipe, é superação, é superação, né, praticamente todos os atletas do grupo, eles, e de um modo geral, né, no futebol, eles vêm de, de situações adversas, né, de superação na própria vida, e foi a isso, foi isso que eu inspirei neles, a remeter a esses momentos, e, e, eu tenho uma frase que eu adoro dizer, que cai nove vezes, levanta dez, então, é isso, foi a gente buscar, dentro de cada um de nós, essa força de superação, é, acreditar no nosso potencial, saber que nós vivíamos um momento muito crítico, mas, o cenário do que a gente vinha produzindo, não refletia esse momento, a gente vinha produzindo um bom futebol, a gente vinha jogando um jogo, né, como a gente propôs, ofensivo, agressivo, né, então, era acreditar no que a gente vinha fazendo, e, a gente se superar, naturalmente, a gente tinha muitas, né, carências, né, em relação à equipe, ao elenco, por causa de lesões, então, era uma superação, então, essa foi a principal inspiração, né, para os atletas se superarem, e, e uma fala do João Paulo, muito importante, né, que clássico não se joga, clássico se ganha, né, então, apesar de ser ainda a quarta partida, né, era uma partida, praticamente uma final para nós, e foi encarada dessa forma, e, e eu acho que o resultado, né, comprovou, né, desculpa a segunda parte, a presença da torcida é fundamental, e esse é um dos meus compromissos, é trazer o torcedor para o estádio, fazer com que o torcedor tenha prazer de ver o seu time jogar, então, com certeza, do jogo do Cascavel para cá, a gente viu, né, uma presença maior desse torcedor, é difícil um jogo à noite, né, meio de semana, mas, eu acredito que ele está vendo o potencial da equipe, ainda com esses jovens, e ainda grandes jogadores para entrar, e, estão acreditando no que a gente está fazendo, não, não,